Em Nova Iorque, Times Square serviu de palco para um gigantesco espetáculo de marionetas para assinalar o Dia Mundial das Marionetas. O evento foi organizado pelo musical da Broadway Avenue Q, um espetáculo que junta pessoas e marionetas no mesmo palco. O Dia Mundial das Marionetas foi estabelecido em 2003 pelo artista iraniano Javad Zolvaghari.